Bem, a pedido de um inscrito do canal, hoje eu vim aqui em Vila Nova, município de Quipapá, gravar Vila Nova. Estou aqui nessa praça, é uma estátua do Padre Cis. Vamos filmar ali a estátua do Padre Cis. Estátua do Padre Cis, ali funciona o Praia dos Correios. Assembleia de Deus, aqui na Vila Nova. A pedido do nosso inscrito, estamos aqui no município povoado de Vila Nova, município de Quipapá. Hoje, como é domingo, eu pensava que tinha feira, mas por conta do decreto do Governo do Estado, a feira está sendo na segunda-feira. As feiras que eram... As feiras do domingo passaram tudo para segunda, sábado está normal. Tem uma baixinha de... Oi, meu filho. Pode filmar aí, pode. É para botar no canal do YouTube, viu? Aqui é a feira do Quinto, a verdura. É um peito de la cheira. Ai, de la cheira. Corro. Corro de la cheira. Corro de la cheira. Corro de la cheira. Hehehe. Corro de la cheira. 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 Amém. Amém. Aqui, gente, funciona o Mercado Público. Mercado Público de Vila Nova. E eu pensava que a feira era hoje, por isso que eu vim filmar aqui. Mudou por conta da pandemia, né? É que eu tenho um canal no YouTube, só vai uma pessoa que mora aqui, que acompanha o meu canal, porque eu vim filmar. Olha o que eu tô fazendo vídeo que é dia de feira. Eu tô fazendo vídeo. Eu tô fazendo vídeo. Eu tô fazendo vídeo. Aqui é a BR, só pra ter um pouquinho. Sentido Garayuz. Do lado oposto, Sentido Quipapá, Maceió. Ó. Opa. Tchau. 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 Aqui na praça Bem gente Vou finalizar esse vídeo aqui Quem gostou dá um like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comenta Quero agradecer Cada um de vocês inscritos do canal Meu muito obrigado Quero agradecer a pessoa Que me pediu pra fazer o vídeo aqui em Vila Nova O inscrito do canal Vou finalizar E fiquem com Deus E Deus abençoe todos vocês